Esta gameplay foi de uma virada incrível, tínhamos apenas 7 minutos finais de partida, tínhamos que pensar rápido ou então tudo estava perdido. E assim em uma grande vestida nós conseguimos virar o jogo. Vai montando aquela automarcação ali, olha, tem um OP inimigo bem ali no meu ping. É um OP, sim. É, eu estou avançando lá. Eu, como líder do esquadrão, tinha que pensar rápido, pois o tempo era curto, e com tiros certeiros fomos eliminando quem aparecia em nossa frente. Está limpo? Aparece para mim. Sou eu, sou eu, estou chegando ai. 7 minutos, é literalmente 3 minutos para pegar um ponto desse, se tiver muita gente. Na verdade muita gente tem um e dois por ai. Tinha muita gente dentro do ponto forte né. Vou colocar aqui e avançar lá para o ponto forte. É inimigo em território ou o que? Ah, tem que avançar atrás dessa linha. Meu som não estava saindo, mas eu estava pedindo sempre para que nós continuássemos avançando. A gente está muito dentro do território inimigo. Vamos entrar no ponto agora. Coloca pelo menos algum OP aqui nesse ponto aqui. Esse buraco aqui. Meus soldados eram inteligentes e ajudaram bastante na estratégia kamikaze. Eu vou procurar os garrison dele e o chão também. Está tudo para cá eu acho. O tiro vindo daqui. Opa, cuidado. Tem uma granada lá. Tem uma granada lá. Não poderíamos errar os tiros Bunker aqui Vivenciei momentos de muita tensão e reflexos Eu sei que o Nude tem que entrar agora nessa merda ai Bom para cá não tem mais nada A P nem Gersen já estou aqui A marcação ai Caramba Eu vou entrar no ponto forte Ai ta capturando Até que então eu encontrei a guardação inimiga e destrui-la A partir dai eu percebi que a vitória era nossa Boa Avisei com o comandante de todos os outros esquadrões para que entrassem dentro do objetivo para que capturássemos a tempo Neste momento eu estava avisando a todos os líderes dos outros esquadrões que eu destrui a guerra e sua inimiga e eles agradeceram Obrigado Obrigado Fala assim para ele Vamos Vamos Quem entendeu Angelo 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 Foca Loca Esse é o Ligero! Tentando o circo, eu vou falar pra ele dizer que é isso. É isso. Strong point. Tendo esse strong point. É. Valeu a pena. É, foi praticamente a gente também que ganhou. Não! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Eu vou explodir! Isso é tudo, não! 2 minutos 1 2 3 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 O que é que está indo? O que é que está indo? Começou a chover 3, 2, 3 3, 2, 3 Bebam de lojiar, pessoal Bebam de lojiar, pessoal Tem uma... Tenta pra quem? Olha aí o lojinho aqui Tá ficado Vai virar Aí o Léo que devota em mim Vou cruzar para o Shomi Homecoming E agora O cabecelinho tá aí Agora ficou Ah, a gente tá em... Tá em Tava em mim A gente fez coisa errada A gente devia ter votado um vota no outro Porque a gente tá em par A gente só faz isso quando tá ímpar É isso aí, mano Pariu para Game 3 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri